Há poucos dias atrás foi oficializado quem se consagrou o melhor vaqueiro do ano de 2020 pelo campeonato Portal Vaquejada. Ele quebrou um recorde incrível e fez com que o garanho Rolando Izistil Júnior voltasse a conquistar um título nacional. Assistam até o final do vídeo e não percam nenhum detalhe dessa mega vitória. Depois de uma longa jornada de muito trabalho, campeonato disputado do início ao fim, o filho do RTT conquista o segundo título brasileiro de sua carreira e quebra mais um recorde no campeonato Portal, se tornando o vaqueiro mais novo a conquistar dois títulos nacionais. Para quem não sabe, o primeiro título do vaqueiro Renan Tobias foi lá no ano de 2018, após uma campanha de muito respeito. Na cela do garanhão Dom Toro, também campeão do CPV no mesmo ano, conquistaram tudo o que tinha direito. Em 2018, a dupla levou o combo completo para casa, melhor vaqueiro do ano e melhor cavalo do ano. Dois anos depois não foi diferente. Renan acaba de se tornar bicampeão no do portal após uma disputa acirradíssima com o adversário Raulzinho, ele que foi líder por várias rodadas, mas logo depois Renan disparou na primeira posição com uma vantagem de 70 pontos. No total, 210 pontos. Representando o Aras Tavares, na cidade de Fortaleza, no Ceará, o condomínio sai com uma bagagem recheada de prêmios. Ainda por cima, o garanhão Rolando existe o Júnior volta a conquistar um título nacional pelo campeonato portal vaquejada. Em 2017, o garanhão do Aras Tavares venceu o campeão dos campeões na Sala do Vaqueiro Adelani Américo. E agora em 2020, ele se consagra o melhor cavalo de puxar da categoria profissional. Filho de um dos mais consagrados vaqueiros do país, tido como o rei da vaquejada, Renan vem honrando o nome de seu pai da melhor forma possível, que é conquistando títulos em vários lugares, em vários animais que o vaqueiro vem montando. Aqui vai meus parabéns para toda a equipe do Aras Tavares. E para o bicampeão brasileiro, mereceu muito. Comente aí abaixo a sua opinião sobre o novo campeão do portal. Você acha que mereceu? Se você curtiu o vídeo, compartilhe com todos os amigos, para me estar trazendo mais conteúdos como esse aqui no canal.